Olá, sou o professor Valdir Paixão. Acredito que 2020 tomou a todos nós de grande surpresa com a pandemia da Covid-19. Uma situação pandêmica que assolou não só o nosso país, o mundo, mas que trouxe seus impactos também ao nosso município. É claro que no caso da educação da rede pública municipal, ela tem sofrido muito também os impactos dessa pandemia e não há dúvida que o isolamento social, o distanciamento social foi o recurso que utilizamos para que as nossas crianças pudessem ter a melhor segurança nesse momento em suas casas. Lógico que decorrente disso, a Secretaria Municipal de Educação criou toda uma estrutura para que essas crianças, para que esses nossos alunos pudessem continuar tendo contato com o conhecimento, pudessem não se distanciar da escola no sentido de ter o contato, ainda que através dos meios remotos e digitais, com professores, com a equipe gestora, com aqueles que no dia a dia trabalham e trabalham muito com essas crianças, com os nossos alunos. Diante disso, o que vocês terão agora é um pouco daquilo que de forma brilhante, professores, equipe gestora, secretários diversos de nossas escolas, equipe da Secretaria Municipal de Educação tem construído para que os nossos alunos possam receber o melhor da Secretaria neste momento. Parabéns aos nossos professores, parabéns à equipe gestora de nossas escolas por esse excelente trabalho que vem sendo desenvolvido. Saudades dos alunos, em breve estaremos juntos. Bom dia, crianças. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje a Tia Mazeta aqui vai mostrar as cores as cores, junto com o patinho. Então, nós vamos lá! O patinho amarelinho, o sul da ficou, o peito ficou colorido e azul ele ficou. O patinho azul, 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 o rosinho resolveu mudar de cor, o totinho tá colorido e azul ele ficou. O patinho vermelho resolveu na idade O patinho que era verde resolveu na idade O patinho que era verde resolveu na idade Um caixão maréu, um caixão maréu, um caixão maréu Eu tô vendo o que já dica, que do chão da flor, da e a água, como ele fica E o patinho assim, o patinho assim, o patinho assim, o patinho e os tuos, o patinho assim, o resodé, o notificou, o pós-cinta, calorinho da onda ver 95. E o patinho assim, o vermelho, o patinho assim, o patinho assim, o pós-crinta, calorinho da onda ver 95. Um passinho verdinho, um passinho verdinho, um passinho verdinho, um passinho verdinho. Passinho que era verde, resolveu mudar de cor, com docinta colorida e amarelo ele ficou. Um passinho amarelo, um passinho amarelo, um passinho amarelo, um passinho amarelo. É isso aí, criançadas. Então, espero que vocês tenham gostado. Agora, vocês vão lá com seus brinquedos e procurem as cores que o patinho fez. Ele era amarelo, virou azul, depois vermelho e depois verdinho. Então, vocês olham lá nos seus brinquedos e procurem essas cores, tá bom? Então, é isso aí. Tchau e até a próxima. E um beijão pra todos. Oi, vamos cantar uma música bem legal hoje? Essa vocês sabem, hein? Com meu martelo, 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 lô Com minha escova eu escovo, 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 vo Com meu serrote eu cerro, eu cerro, eu cerro, eu cerro, ro É isso aí, gente. E façam em casa com as mamães, tá bom? Um beijo. Tchau, tchau.